Bom dia, estamos aqui na Vergueiro, em São Bernardo do Campo, saímos lá da Mercedes-Benz, pegamos a Lyons, viemos aqui para Vergueiro, passar em São Bernardo, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires, e lá nós vamos para o hotel Estância Pilar, vamos tomar um café da manhã, aqui é a galera, vamos fazer mais esse pedal aí, para você que não assinou de novo para lá, clique no sininho para receber novas publicações, e vamos embora, vamos ser feliz, valeu Twinme, segue a gente aí, vamos embora, Twinme, está aqui ó, estamos na Avenida Pirelli, aqui em Santo André, estamos indo sentido a Mauá, tá ok? Vamos lá, segue a turma aí, muito bom, isso aqui é pedal em grupo, pedal em grupo é assim ó, o pessoal vai junto, se acontecer alguma coisa, um ajuda o outro, bora! Turminha, estamos aqui entrando em Mauá, a prefeitura aqui do lado, vamos seguir em frente, aqui não tem erro viu Turma, é seguir em frente, não tem como errar aqui, então já vamos entrar aqui em Mauá, e de Mauá Ribeirão, tá ok? Vamos embora! Turma está aqui ó, o parque Guaratuba, aqui em Mauá, é isso aí ó, bacana a turma está aqui ó, o parque, vamos embora, vamos agora para Ribeirão Pires, turminha está aqui ó, o portal de Ribeirão Pires, distância turística, e ali ó, o baratinho ali ó, tá vendo? Show de bola hein, vamos embora, vamos descer a CBC agora, vamos lá! Turminha, plane na CBC, baratinho aqui ó, com a sua Speed, descendo aqui a CBC, depois nós vamos retornar, vai ter que subir, olha lá! Turma está aqui ó, Ribeirão Pires, agora vamos acessar a avenida aqui de Ribeirão, para ir lá para o Hotel Estância Pilar, tá ok? Então acompanha a gente aí ó, aqui do lado ó, é a linha férrea né, o trem passa aqui do lado, e aqui ó, nós vamos entrar, sentido a Índio Tibiriçá, tem uma serrinha lá na frente lá, o pessoal vem treinar para cá, tá ok? Vamos lá turma! Maratinho, como é que é esse negócio aí de pedalar e curtir uma música aí? Maratinho, é a coisa mais linda do mundo, é o remédio para a alma! Só que a gente tem que alertar turma aí, que não pode usar fone de ouvido, né Barra? Exatamente, porque tem a buzina do carro né, você não vai ouvir, tem que ouvir um sonzinho assim ó, aí entra aquela frase lá, quem canta, seus bares se espantam ó, fechou! É isso aí turma, segue a dica aí! Turminha tá aqui ó, aqui era um memorial aí do Corpo de Bombeiro né, era a sede do Corpo de Bombeiro, agora eles colocaram como departamento de proteção da fauna silvestre, show de bola né, o estilo da edificação né, muito bacana! Tá aí ó, agora nós vamos pegar aqui ó, nós vamos para a quarta divisão, tá ok? Tá aqui ó, a estrada do Sapopemba, tá ok turma? Vamos lá! Estrada do Sapopemba, quarta divisão, e ali é a serra que eu falei para vocês ó, o pessoal vem para cá para treinar! Vamos lá, vambora! Turminha tá aqui ó, a estrada do Sapopemba, senhor Alex, tá aí ó, e ali em cima tá vendo? Tá contra o sol, mas acho que dá para ver o hotel Estância Pilar. Já vamos subir para lá e vamos tomar nosso cafezinho, tá ok? Vem com a gente aí turma, vem com a gente! Turminha tá aqui ó, hotel Estância Pilar, é isso aí baratinha? É isso aí, acabamos de chegar exatamente no hotel Estância do Pilar que fica situado na estrada Sapopemba no bairro quarta divisão. Aqui é um hotelzinho que você pode vir de carro com a sua família e para quem quer vir de bike também, pode vir também que aqui é um lugar sossego né? E a gente saiu hoje exatamente lá da Mercedes-Benz, muitos de São Bernardo, de Diadema, Santo André, São Caetano e viemos tomar um café, molhar as palavras, colocar a conversa em dia, né? E relaxar, passar esse domingão maravilhoso que é o que nós devemos fazer, agradecer a Deus pela vida e pela saúde que nós temos. Vem com a gente aí, Giro Bike Team, sempre! Turminha tá aqui ó, café da manhã aqui na Estância Pilar Olha aí a galera tomando café ó, é isso aí, o Hugo tá degustando aí pra um excelente café da manhã Sério? Aêêêêêêêêê! Turminha, tá aqui o café da manhã, como prometido, aqui no hotel Estância Pilar, baratinha, é isso aí? É isso aí, já tomamos o nosso belo e preciso café, fazendo mais uma resenha aí e vamos retornar para descer novamente, fazendo o mesmo caminho aí Vamos ver com aquela galera aí, como está a refeição aí, vamos lá, vamos ver Carlinha, como é que está o café aí? Excelente! E o Alex, que já é um pouco hoje, eu comi com o Domingo Eu não acredito, viu gente? Não, um pratinho só, esse aqui é do Barata Só do Barata ou meu? Só eu vi ele pegando 4 pedaços de bolo Eu discordo, eu discordo, eu trouxe para o pessoal Falar uma entrevista aqui com o nosso amigo Eberson, amigão, esse aqui é o Eberson para quem não conhece O que você está achando aqui do Hotel Estância Pilar, o café da manhã aqui, o que você quer dizer? O café é muito bom, muito bom, a distância é um pouco longe Ah, mas agora o que você comeu vai... Vai até lá agora de novo A gente pega o frango assado Frango assado não, é frango Frango assado não, é frango assado não Fechou a turminha Fechou a turminha, olha o Hugo Vamos fechar com o Hugo agora, vamos lá Vamos fechando o Hugo aqui, olha O Hugo é aquela frase lá Não para, não para, não para É isso mesmo o Hugo? Não pode parar, não pode parar Não pode parar, não pode parar Aqui a almodícula está um pouquinho dolorida ou não? Ainda não Não pode parar de ir, a gente tem que embalar com o sol É isso aí, então esse é o gão aí Tá aí, turmal, aqui vale a diversão, né? Pedalar, fazer exercício, saúde, energia e diversão A Denise não fala, a Denise não fala O que você achou, o que você achou do café aqui no estante de privada e o que você acha do hotel em si? Tudo isso que a gente faz aí, o pedal, essa confraternização Pessoal, ela é um pouco tímida, mas é assim mesmo, a gente precisa quebrar essa timidez aí Fechou, 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 esquece, esquece Tá aí, turmal, valeu, obrigado Agradecer a Denise aí pelas paradas aí, mas estamos juntos aí, sempre Valeu, turmal Tchau